Empatas e pessoas altamente sensíveis tendem a sentir tudo em uma escala muito mais profunda do que as pessoas normais. Embora isso possa parecer uma coisa boa à primeira vista para aqueles que não são empatas, todos que já experimentaram um sentimento negativo em suas vidas, sabem que sentir emoções negativas profundamente pode ser desgastante. Por causa de toda a negatividade que nos rodeia hoje em dia, os empatas e as pessoas altamente sensíveis correm o risco de ficarem clinicamente deprimidos ou ansiosos. Para evitar isso, existem maneiras que você pode adotar para se proteger da negatividade e garantir que, mesmo que sinta profundamente, seus sentimentos não possam machucá-lo. Algumas dessas formas serão faladas de seguida. 1. Visualização do escudo. Este método foi experimentado e testado e todos, que aplicaram com sucesso, a proteção de escudo, sabem que é quase a prova de falhas. Você pode usar esse escudo de energia, para bloquear emoções negativas ou emoções que não são suas. Para fazer isso, limpe sua mente e visualize uma barreira de luz branca pura envolvendo seu corpo, e indo alguns centímetros além dela. Esta luz bloqueará qualquer negatividade e dentro deste escudo, você poderá permanecer ancorado e centrado. 2. Expresse suas necessidades. Isso pode parecer redundante, mas expressar claramente o que você precisa pode ajudar muito na proteção de um empata. É impossível que outras pessoas leiam sua mente, então você precisa cuidar de si mesmo. Expresse claramente o que você espera, e precisa de um relacionamento. Se você se sentir desconfortável com alguma coisa, fale sobre isso e seja assertivo ao marcar seu próprio espaço. Não fazer isso pode fazer, com que você fique ansioso e frustrado, e sinta que as pessoas estão pisando em você. 3. Estabeleça limites claros. Em qualquer relacionamento, limites claros são extremamente importantes. O mesmo vale para espaços materiais. Em locais onde há abundância de vários sinais de energia, como um local de trabalho, é importante estabelecer limites energéticos para separá-lo do caos. Usar plantas e fotos de familiares e animais de estimação pode ajudá-lo a estabelecer limites dentro dos quais você se sentirá seguro e em paz. 4. Lembre-se de se aterrar. Os empatas muitas vezes têm dificuldade em liberar as emoções que absorvem de outras pessoas. Isso pode levar à sobrecarga de empatia, e isso, por sua vez, pode causar muito estresse. Para garantir que você esteja aterrado, e não completamente esgotado após um longo dia, tente inalar óleo de lavanda. Você também pode tentar colocar algumas gotas no terceiro olho. 5. Meditação de proteção da onça. Se tudo mais falhar, você pode contar com o espírito da onça para protegê-lo. Durante a meditação, invoque esta guarda poderosa e silenciosa e peça sua proteção. Visualize a forma elegante desta bela fera circundando seu campo de energia, e afastando a negatividade, e a toxicidade. Lembre-se de agradecê-la por sua proteção e saiba que você sempre pode contatá-la nos momentos de necessidade. Gratidão. Namastê.